A primeira Páscoa, mas essa que eu contei não foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi no Egito, quando o povo de Israel estava sofrendo muito. Adulto, mas muito tempo atrás, Jesus não tinha nascido, mas Jesus estava lá no salvo de Deus. Então, como o povo de Israel estava sofrendo muito, a princesa achou um cestinho. E dentro desse cestinho, tinha um menino, e ela decidiu dar o nome dele, de Moisés. Por quê? Significa, encontrado nas águas. Então, depois de ela achar esse menino, ela não tinha como cuidar dele. Então, a mãe dele apareceu e ofereceu ajuda. Daí, quando ele ficou maior e não precisava mais de leite, ela deu para a princesa. E daí, um dia, Moisés fugiu do Egito, porque ele traiu, traiu o nome dele. Mas daí, um dia, ele voltou. Mas eles ainda estavam com o anel do Egito, e o dia deles eram irmãos. Então, quando ele saiu do Egito, Deus falou com ele. E aí, um espalhamento bonitinho de uma pessoa, que queria a Rubar do Egito, um homem. E aí, esse homem, Ademoisés, salvou o Corre daVR. E ele agradeceu no amor. Ele se casou com a filha dele Alguns filhos Mas depois ele foi Ele foi lá para o Moisés Uma moita acabou de pegar fogo E não se enlou E Deus falou com ele Pelo amor Moisés, Moisés Tire suas sandálias Moisés a tirou Mas daí Depois disso Jesus falou Jogue seu cajado no chão Moisés jogou E esse cajado virou uma serpente Depois Esse Jogue seu cajado no chão Essa moita Essa moita que era bem Que falou Agora pega o cajado Agora pega a serpente Pelo rato Moisés pegou E virou o cajado de novo Mas daí Ele falou Moisés e Moisés Vai lá para o Egito Falar com o faraó E ele falou Mas senhor Eu só vou Eu não consigo falar Eu vou mandar seu irmão Para que você consiga Falar com ele Depois Quando ele chegou Ele falou Faraó Faraó A segunda Prata Ó Daí que começou As dez pratas A primeira Eu não lembro Mas foi uma prata Bem linda Se eu me lembro Foram as crianças Atravadores Os piores Os piores Não vai ter uma cidade Fazendo que os egípcios Ficassem 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 Com muita você Três Mas como eu não sei Eu vou pela Pela Nove E a dez A nove Os garfanhos Comeram todas as plantas E as plantações A dez Um anjo da morte Deus falou Para Moisés Para ir para todo o povo Passar sangue Sangue Nas portas Das suas casas Depois Depois disso Todos passaram Mas os que não passaram Os primos de mim Morreram E o anjo da morte Subiu todos os espíritos Fazendo que eles morram E E depois O farol ficou tão bravo Que deixou eles saírem Mas daí Eles chegaram E um rio E um rio E Moisés Falou Jesus O que eu faço Jesus falou Estenda seu cajado Ao mar E Moisés concordou E foi E foi E foi E o farol se abriu E o farol se abriu Todos saíram Quando isso O farol chegou Passou E morreu Por causa de Moisés Fechou as águas Esse que é o significado De Moisés Fechou as águas Mas essa foi A primeira páscoa Mas A comida Que eles comeram Que eles comeram Era um cadeio Um cordeiro De um ano de idade Que não tinha Nenhum amortismo No coração E Chá de ervas amargas E Uma coisa que eu esqueci Mas era Pão de enfermeira Então Só isso E sim Pão de enfermeira